Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá a todos, bem-vindos. Hoje o Noticiário Tortuga apresenta o Tour DSM de confinamento realizado no interior de São Paulo. Fique ligado nas informações e orientações. A Fazenda Cerâmica, que fica no município de Lins, no interior de São Paulo, foi escolhida para sediar uma etapa do Tour DSM de confinamento. A análise dos índices zootécnicos e também dos sistemas de produção de alto desempenho da propriedade canaveira, que diversificou com a pecuária intensiva, serviu de base para as palestras do dia. O Cairo Rodrigues conversou com os painelistas e participantes. Veja. Aqui do meu lado, Alexandre Cogo, que é proprietário aqui da Fazenda. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bem-vindo, obrigado. Vocês também aqui na Fazenda. Bom dia a todos. Estamos aí. Um desafio com a Tortuga, mais um ano. A gente agradece pela parceria, a gente agradece também pela recepção. E, Alexandre, primeiro vamos contar um pouco aqui da Fazenda Cerâmica. Quantos anos já dentro da pecuária? De onde vem aí essa paixão que vocês têm aí pelo agronegócio? É, isso é familiar, né? Uma coisa familiar. Estamos aí na pecuária há mais de 30, 40 anos. Mexemos com outras atividades rurais aí, do agro. E estamos no desafio dos desconfinamentos agora aí. Mas já faz mais de 20 anos que estamos nesse ramo aí. Por que confinar? Um abate mais curto, rentabilidade melhor, aproveitamento de preço, aproveitamento de carcaça melhor de um boi. Então, por isso, optamos pelo desconfinamento. Muitos produtores falam que o confinamento é um desafio muito grande e realmente existe esse desafio aí para o confinamento hoje? Não seria desafio grande, já foi. Hoje, não. Esse tabu aí está bem quebrado. Hoje está bem simples o modo de confinar. Aquele que quer entrar aí no confinamento, qual regra ele precisa seguir para ter sucesso na atividade? A regra não tem muita regra, não. É comprar animais bem comprados e ter os custos bem reduzidos, né? Ter os tratos básicos na fazenda mesmo. Quando a gente fala em confinamento, a gente está falando aí numa suplementação, numa nutrição bem mais pesada. E o animal acaba indo para o abate mais rápido, mais cedo, né? Entregando uma carne aí para o mercado que o mercado já está exigindo. A nutrição, como que você vê aí essa parte justamente pela parceria com a tortuga? E hoje aqui no Tour DSM de confinamento, a gente mostrou a importância que isso tem, a relevância que isso tem hoje para o animal. E o que você fala para a gente aí sobre essa parte do confinamento que é a nutrição? Hoje nós estamos aí com o zotecnista, com o pessoal da tortuga bem próximo da gente. De mercado hoje aí é o líder tortuga, sempre usamos, mais de 20 anos. O animal bom é 50%, o resto é a nutrição. Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e pela parceria também. Obrigado, eu estou à disposição aqui. E a gente continua falando sobre nutrição, agora com o Clegson Garcia, bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Bom dia. É um prazer estar com a equipe DSM, falando aí num dia de campo fantástico, aí parabenizo a todos aí pelo trabalho. A gente que agradece pela sua participação aqui. A gente mostrou aí todos os animais, todos os números, né? A gente abriu a porteira da fazenda aqui hoje para esse tour de confinamento. E eu queria que você falasse para a gente sobre o trabalho que vocês vêm realizando aqui hoje, quais os dados que vocês têm, quantos animais vocês vêm abatendo por ano, qual que é o trabalho de manejo que vocês vêm realizando aqui para o sucesso que está sendo aqui dentro da Fazenda Cerâmica. É, a Fazenda Cerâmica era uma fazenda que trabalha forte na agricultura, principalmente na cultura da cana. E nos últimos anos, faz três anos, começou com 100 animais no primeiro confinamento, aí depois começamos com 250 e nesse último ano agora estamos fechando praticamente mil animais no confinamento. E o objetivo é que eles tenham uma área que é usada para pasto, que é uma pequena área, então o confinamento é uma estratégia para movimentar e ter maior venda na área da pecuária no ano. Essa estratégia de você conciliar aí os animais a pasto com o confinamento, dá muito certo, aumenta bem a rotatividade, né? Com certeza, porque aqui hoje a área aproximadamente são 30 hectares, né, o total área de pasto. E quando você utiliza juntamente aí com o confinamento, você consegue girar aí mil animais no ano. Então nós temos um confinamento estático aí para 800 a mil animais, né, conseguindo então até 3 mil animais no ano. Então é bem interessante a atividade do confinamento. E hoje, quais são os fatores que vocês vêm trabalhando aqui dentro para o sucesso aqui da Fazenda Cerâmica? É, uma coisa que sempre a gente faz é comprar direto das indústrias, né, seja a polpa cítrica, também o germe de milho que nós já usamos. Tem parte da produção vindo também de Rio Brilhante da Fazenda e trabalhando agora que nós estamos começando é com sorgo, né, com tanto milho e sorgo reidratado, objetivando melhorar a qualidade e tentando pegar a genética boa para reduzir a idade de abate desses animais e comprando com menor custo. E aí com a parceria com a DSM, obviamente, né, conseguindo aí trabalhar com os núcleos, os produtos melhores para ter uma melhor eficiência alimentar. E vocês vêm entregando para o mercado carne de excelência? Quais os dados aí que vocês têm nos últimos abates aqui que você pode falar para a gente? Nós estamos atualmente com 550 animais, vai entrar mais 80, que nós temos aí aproximadamente 80% a 90% do boi china. Então também conseguir aí melhores negócios, né, vendendo aí, travando a venda no mercado futuro. Vocês estão trabalhando com quais raças e com quantos meses esses animais estão sendo abatidos? Em geral, aí vai ser média de 24 meses, no máximo 30 meses. A genética base, por enquanto, uns 80, 90% da raça Nelore e o restante cruzamento industrial, principalmente aí o Aberdinho e o Redianos. E com quantas arrobas? A última venda agora saiu com média de 23 arrobas, a meta é vender de 20 a 21 arrobas. Clebson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado aí por nos receber aqui na Fazenda Cerâmica. Eu que agradeço a atenção, né, parabéns aí toda a equipe da ESM, né, que foi fantástico o dia de campo, com a parte aí do Tiago falando do mercado. Isso é muito importante, trazendo aí novos produtores que estão ingressando, que já estão na atividade. Então, parabéns a todos. E quem participou mais uma vez aqui do tour da ESM de confinamento, trazendo bastante informação aqui para os pecuaristas presentes, foi o Tiago Carvalho. Tiago, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, novamente agradeço o convite. É sempre bom estar aqui com vocês para conversar um pouco mais, trazer mais informação. Fico sempre contente de estar aqui com vocês. Nós também. E Tiago, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo aqui um pouco, trouxesse alguns insights aí do que você apresentou aqui hoje nesse tour da ESM de confinamento. A ideia foi trazer o momento atual pelo qual o mercado vem passando, da pecuária, pontuar o que vem acontecendo, tanto no mercado doméstico, mercado externo, e tentar traçar quais serão os próximos desafios. A gente está no segundo semestre, mas a gente vai estar olhando também lá para 2023, então é sempre importante trazer um cenário de perspectivas, desafios e o que o produtor, o que o pecuarista, o confinador, ele tem que esperar para os próximos meses. E Tiago, cada vez mais o produtor, ele dá atenção a partes zootécnicas, a parte veterinária, da fazenda. Hoje o mercado, ele virou um pilar aí também da pecuária? Não, virou, virou, sempre é um pilar, é muito importante, por exemplo, como o tour, a gente está vendo, o tour acaba sendo mais do que um dia de campo, é um treinamento de olho na parte zootécnica, de olho na parte financeira, de olho nesse mercado que cada vez mais se torna dinâmico, desafiador, então é um dia de muito treinamento de todas essas áreas. E o pecuarista, ele está olhando sim, porque ele não pode ficar descalço em nenhum desses tripés aí. Como que o produtor pode fazer hoje para ter sucesso aí, seja no confinamento, seja numa pecuária mais extensiva, intensiva, como for, qual modalidade seja, o que ele precisa para ter sucesso? É aliar tecnologia à gestão. Eu tenho que estar atento às novas tecnologias de mercado, tecnologia de ponta, porque a cadeia toda está usando tecnologia de ponta, desde a indústria de insumos até a indústria processadora. Então, o pecuarista, ele tem que ter tecnologia, tem que olhar o que há de melhor e colocar dentro da estrutura de fazenda, da estrutura de confinamento. Agora, se eu não tiver uma gestão de informação, de compra, de RH, de comercialização na venda, aí isso vai tudo por água abaixo. Daí a culpa sempre vai ser da tecnologia que não foi tão boa. Então, é aliar tecnologia com uma gestão. O que o CPE traz aí para auxiliar ainda mais o produtor? Bom, a gente traz essa gestão da informação, a gente busca traçar um cenário do que vem acontecendo, como vem acontecendo, assim como trazer indicadores que possam nortear, sim, o pecuarista. Muito bom, Tiago. Mais uma vez, é sempre bom falar contigo. Obrigado aí de novo por participar aqui com a gente do Noticiário Tortuga. Obrigado vocês. Noticiário Tortuga é uma extensão, podemos dizer, do CPE. É sempre bom estar aqui falando com vocês, atingindo uma grande gama de produtores, confinadores, pecuaristas. Então, para a gente é um prazer e é mais um convite, é uma convocação para estar aqui. E quem conta para a gente um pouco do cenário agora sobre confinamento aqui no interior de São Paulo é o Felipe Andrade. Felipe, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Cairo, pela oportunidade, por acompanhar aí com a gente esse belo evento aqui no interior de São Paulo. Como que foi aí essa etapa aqui do Tour DSM em Lins? Queria que você trouxesse um overview aqui para a gente, um pouquinho até do que foi passado para os pecuaristas que estavam presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao cliente e parceiro Alexandre por ter aberto as porteiras da fazenda para a gente compartilhar os resultados obtidos aqui no confinamento da fazenda cerâmica nesse ano. E a gente teve a oportunidade de compartilhar o time técnico da DSM envolvido também, o Tiago, com informações do CPE, com informações de mercado. Discutimos aqui esses resultados zootécnicos e também os resultados financeiros e também a situação de mercado, compartilhada tanto pelo time da DSM quanto pelo Tiago, do CPE. E a fazenda cerâmica é referência, é sucesso aí quando a gente fala em confinamento? Com certeza, ela é referência a começar pela qualidade dos animais e também pelos indicadores zootécnicos conforme foi apresentado aqui no evento. Então, com certeza, a fazenda cerâmica é referência para muitos pecuaristas da região que buscam intensificar a produção, desde a recria e terminação em gorda dos animais. Então, aqui é uma oportunidade para conhecer sistema intensivo e também se espelhar em buscar aumentos em produtividade e em eficiência na produção de bovinhos de corte. Como está o cenário hoje do confinamento aqui em São Paulo? Os confinadores, eles têm aumentado o volume de animais? Tem crescido o número de confinamentos pelo Estado? Sim, essa é uma tendência no aumento do número de animais confinados e aumento também no tamanho das plantas confinadoras. É uma atividade que esse ano tem alguns desafios relacionados ao mercado, seja relacionada à reposição do boi magro ou mesmo ao custo da matéria-prima. Vou traduzir aqui pelos ingredientes que vão comprovar a nutrição. Mas é uma atividade que tem trazido um bom retorno, desde que baseada em alta produtividade e eficiência. A palavra de ordem é eficiência. Então, essa é uma das propostas que a gente traz para esse evento. Discutir soluções e alternativas nutricionais com alguns aditivos que compõem o portfólio, que inclusive é utilizado aqui na fazenda, como o aditivo CRINA e o aditivo RUMISTAR, que contribuem para o aumento da produtividade e rentabilidade do confinamento. Ou seja, dá para ganhar dinheiro hoje com o confinamento? Sim, sim. É uma atividade que remunera bem, desde que conduzida de maneira correta e com foco no resultado zootécnico para explicar o resultado financeiro da atividade. E é bom lembrar para quem está nos assistindo que a DSM, inclusive, tem um aplicativo em parceria com o CPEA, que é toda aquela plataforma, a plataforma mais arroba, que vem auxiliar justamente o produtor nessa gestão do seu confinamento, né, Felipe? Exatamente. Além do aplicativo, né, que é uma referência para acompanhar, deixar o pecuarista bastante ligado ao mercado, né, a gente também tem a ferramenta que é o PGDSM, né, que é uma plataforma, né, um recurso que a gente oferece ao pecuarista, né, justamente para ir para dentro da gestão do confinamento e orientar o pecuarista para a tomada de decisão e também o controle e monitoramento da atividade. Muito bom. Felipe, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente desse programa de hoje, obrigado pelo convite também aqui para essa etapa do tour. Eu que agradeço, caro, e agradeço também a todos os pecuaristas que estiveram aqui presentes. Se você quiser conhecer mais sobre as tecnologias utilizadas na fazenda cerâmica e também sobre os produtos inovadores da marca Tortuga, acesse o site www.tortuga.com.br Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece aqui na tela. Lá você também pode consultar os programas da DSM e ficar por dentro da programação do tour DSM de confinamento, assim como todas as outras ações da marca da companhia. O programa Noticiário Tortuga no canal do Boi é de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Obrigada pela audiência. Te espero no próximo programa.